Como eu mexo com unhas e com pés, eu trabalho de segunda a quarta na reflexologia. E de quinta em diante, eu trabalho como manicure. Então, eu estou só na segunda, terça e quarta. Geralmente, eu atendo de dois por dia. Eu não atendo mais, porque eu tenho outras coisas, né? E, além do que, eu gosto de dar mais tempo para a pessoa atender, com muito carinho. Eu não gosto de acumular um muito perto do outro. Eu tenho medo de, daqui uns dias, eu não poder fazer mais unhas. Ah, é? Você sabe que vocês, é um recadinho para vocês, no caso, para vocês especificamente, né? Que está aí, você manicure, pedicure. Vocês, ó, que trabalham como a Giza trabalha, né? Aqui em Sorocaba, como a Juliana trabalha, que são manicures, são pedicures. Eu já falei com vocês, eu não sei se com a Giza já comentei, mas com a Juliana já comentei. Que a oportunidade de vocês é astronômica. É verdade. Para vocês virarem, né? Não digo deixar de ser manicure ou pedicure, mas a própria Gisele já falou agora, que ela está com receio de logo, logo não ter tempo de fazer a manicure, porque o cliente sente a diferença. É uma diferença no dia, assim, é na hora, sabe? Na hora. Na hora. E a facilidade, porque você já vive com o pé na sua frente, você fazendo a unha, né? Então, para você, esse ambiente não é um ambiente diferente para vocês, né? Vocês que são manicures, vocês que são pedicures, trabalham também na área de estética. É um nicho de atendimento, né? De clientes. Fantástico, fantástico.